Olá a todos os seguidores do canal Salada Produtos da Terra Mais uma manhã hoje aqui, solarada na região norte município de Toméaçu Estado do Pará, polo produtivo de pitaia e também terra do açaí Vamos aí para mais um quadro de perguntas e respostas de hoje Lembrando que nós estamos chegando ao finalzinho do mês Para você que quer aprender tudo sobre a cultura da pitaia Todos os segredos, técnicas de manejo, adubação, poda, condução, amarril Tudo tem no nosso curso online Então o primeiro curso online de cultivo de pitaia Onde dois especialistas, professor pitaia e eu, Alberto Salada Estamos aí já com o nosso curso São mais de 300 alunos satisfeitos com os ensinamentos ali no curso adquiridos Então para você que busca isso aí Vou deixar aí o link na descrição Estamos com 40% de promoção até o final desse mês Aproveite, o link aí vai estar na descrição do vídeo Tá certo? Eu guardo para vocês aí Faça parte dessa família conosco E vamos aí para a nossa vinheta E volto já já com o quadro de perguntas e respostas de hoje Então gente, a pergunta de hoje é do seu Francisco Chagas Muito obrigado seu Francisco Pela pergunta Seu Francisco pergunte o seguinte Alberto, quantas gramas de adubo químico eu posso jogar em uma pitaia nova? Ou seja, uma pitaia plantou a muda de pitaia Plantou a muda de pitaia Quantos gramas então, quantos gramas o seu Francisco precisa jogar ou tem que jogar em uma pitaia nova? Seu Francisco Seu Francisco E a todos vocês aí que sempre acompanha aqui no canal Muito obrigado Já passamos de 65 mil inscritos Vamos agora rumo aos 66 mil inscritos Já conto com você Deixando aí o seu like e se inscreva no nosso canal Então vamos lá A partir do momento que você planta uma muda já enraizada Em torno de 30 dias essa muda, essas raízes já expandiu Então já dá para você começar a jogar alguma coisa de adubo Então o ideal é você fazer um adubo de cobertura Qual é o adubo de cobertura que você vai usar? O 10, 10, 10 Quantas gramas desse NPK? Você vai usar aí 30 gramas de NPK numa pitaia, numa muda de pitaia nova Ou seja, aquela muda plantou 30 dias depois você começa a jogar então 30 gramas de NPK 10, 10, 10 Tá bom? Esse vai ser o adubo de cobertura O que mais que você pode usar juntamente com o adubo com o NPK? Jogar uma mistura orgânica ao redor do pé da pitaia Que pode ser ali uma pá de esterco Pode ser a farinha, um pouquinho de farinha de osso Em torno de 200 gramas de farinha de osso E também 500 gramas de torta de mamona se você tiver Então isso aí, a farinha de osso é uma excelente fonte de fósforo A torta de mamona é nitrogênio e potássio E o adubo 10, 10, 10 tem aí o nitrogênio, tem o fósforo e tem o potássio junto Então você pode fazer essa mistura ali ao redor Cruzando a adubação orgânica mais a adubação química Por quê? Porque se você joga só adubação química com o passar do tempo Aquele solo ali ao redor do pé da pitaia vai degradar Porque quase todo adubo que é o adubo granulado Ou da família do NPK É formado por sal, são sais Então aquilo ali vai degradando o solo com o passar do tempo Então o ideal é a gente ir jogando junto com a adubação química Também a adubação orgânica para fortalecer A parte ali nutricional das raízes da planta Usando ali esse tipo de adubação química mais a orgânica Então seu Francisco, o NPK 30 gramas numa pitaia nova 30 gramas de NPK Conforme ela for crescendo, quando ela chegar com 6 meses, 7 meses Aí você já vai aumentando para 50 gramas Até ela fazer formação de copa Depois que já fez a formação de copa Aí já vem, já começa a mudança de adubação Já vem para uma outra formulação de NPK Que já vai ser o NPK mais apropriado para produção Tá certo? Então recapitulando Uma pá de esterco, adubação orgânica 300 gramas de farinha de osso orgânico E 500 gramas de torta de mamona também orgânico E o NPK, 30 gramas de NPK a cada 30 dias O orgânico você pode fazer a cada 60 ou 90 dias O orgânico você faz 60 ou 90 dias E o NPK você faz a cada 30 dias Tá certo? Então espero ter contribuído Espero ter respondido a mais essa dúvida da nossa audiência E mais uma vez Se inscreva no nosso canal Compartilhe nossos vídeos E deixe aquele like também Que é muito importante aqui para o nosso canal Rumo aí aos 100 mil inscritos até o final desse ano Conto com a ajuda de vocês Muito obrigado a todos vocês que já se inscreveram E bola para frente Esse é o vídeo de hoje Abraço, beijo no coração E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo